Quanto mais tu quero Menos tu me dás Quanto mais tu espero Menos tu vens cá Quanto mais tu quero Menos tu me dás Quanto mais tu espero Menos tu vens cá É assim Mal daquele que se apaixona Como eu o curti Nem um trunfo pensei em guardar Estou nas tuas mãos à Mercedes É de ti Foi tudo em vão o que fiz Quanto mais tu quero Menos tu me dás Quanto mais tu espero Menos tu vens cá Quanto mais tu quero Menos tu vens cá É de mim Aí de mim Mostrei logo tudo de uma vez Estou assim Dependendo do que tu me dês Estou nas tuas mãos À mercê de ti Foi tudo em vão, nunca fiz Quanto mais te quero Menos tu me dás Quanto mais te espero Menos tu vens cá Quanto mais te quero Menos tu me dás Quanto mais te espero Menos tu me dás Menos tu me dás Quanto mais te espero Quanto mais te espero Quanto mais te quero Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me és cá Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me és cá Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me és cá Quanto mais te quero Menos tu me das Quanto mais te espero Menos tu me és cá Oh 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 yeah Quanto mais te espero O que é isso?